E aí galera do YouTube, beleza ou não? E aí galera do canal, tranquilo? Então galera, vou falar para vocês, hein? Quantos meses, hein? Quatro meses sem postar nenhum vídeo, hein? Mas ó, quem ficou aí esperando esse, obrigado, hein? Ó, se você gostar desse vídeo, dá um joinha aí para ajudar o canal que eu vou ficar rir milionário e vou largar da prótese. Tô zoando, ninguém fica rir com o meu YouTube não. Nem na prótese. Então galera, vou mostrar hoje aqui para vocês uma dica, entendeu? É bem interessante. Quem quiser usar no seu laboratório, achar que vale a pena, beleza. Às vezes é uma emergência, né? Você quer ganhar tempo para aplicar uma porcelana, aí você vai ter que passar o opaco, aí tem que descer, passar o opaco novo. Então é nesse meio termo aí que eu vou mostrar para vocês o que acontece. Só que eu separei esse copencinho aqui, certo? Vou passar a primeira camadinha do opaco aqui para vocês verem, entendeu? É bem simples, entendeu? Como todo mundo sabe, é uma camadinha fina, entendeu? Não tem onde correr não, entendeu? E eu vou agradecendo mesmo a galera aí que nesses quatro meses eu vi que teve uma boa galera que me mandou mensagem lá no meu Face mesmo, né? Tá lá, pode entrar no meu Face lá, tem uma página, entendeu? Tem uns que mandou mensagem no box perguntando por que eu tinha parado, mas aí a gente voltou aí porque é só dar um tempo mesmo para o final do ano que é meio corrido, né? Então galera, aqui está a camadinha aqui, ó. Do opaco fino, né? O que que acontece? Agora você tem um secador de cabelo, entendeu? Esse aqui é de profissional, né? Porque às vezes na noite, né? Eu usei ele também. Mas em cima. Você vai pegar aqui, ó. Aí galera, entendeu? Olha o que que acontece. De vez em você subir, subir a primeira aqui, esperar um pouquinho e voltar, não. Aí você já vem aqui, passa a segunda camada de opaco, entendeu? Vai mascarar o metal aqui, tranquilo. Ó. Uma camadinha fina. Pode ficar tranquilo que ele não vai sair, porque ele já está, ele deu uma cristalizada ali no setinho do outro. Entendeu? Ó. Aí está aí, ó. Aí agora, agora sim, você pega o bodêzinho aqui, eu já separei, o bodêzinho, dá uma pininha aqui, pininha fininha, dá conta. Aí você vem aqui, coloca aqui no forno de porcelana, aí você vai colocar a temperatura que você usa o seu opaco aí, tá aqui. Certo, galera? Tá aí, ó. Essa aí é uma dica. Quem aplica porcelana, você vai ver, vai ser uma mão na roda. E quem já sabe, por favor, você que já sabe, compartilha que dá certo. Até mais, galera.